Virgem Maria, sou uma miserável pecadora e não mereço sua ajuda, mas me deu a oportunidade de voltar para a minha cidade, para ficar com a minha filha. Ontem eu sonhei que ela precisava de mim desesperadamente. Tenho que voltar, Virgem Maria, mas não tenho dinheiro. Primeiro, fiquei com este homem, na esperança de conseguir alguma coisa e recuperar a minha filha, mas foi muito pior. E agora estou de mãos e pés atados, esperando a morte dele. Será que a minha filha morreu? Será que é por isso que estou sonhando tanto com ela? O que devo fazer? Se não estivesse tão longe, por que eu não disse para ele que tinha uma filha? Por que eu contei? Ajuda, Virgem. Porque é tarde demais. E ajuda a minha filha, a minha menina surda e muda. O que será dela? Porque eu pensei que se eu ficasse com este homem, seria mais fácil ajudá-la. Por quê? Onde se meteu a estúpida da Nilda? Faz mais de meia hora que não a vejo e não posso perdê-la de vista, porque sei que está tramando alguma coisa. Ela acha que eu não percebo. Mas os meus sentidos estão mais aguçados do que nunca. Sei que ela quer se livrar de mim, mas não vai conseguir. Vai ter que continuar presa ao meu lado, como estou preso nesta cadeira de rodas até o fim dos meus dias. Vai ter que me suportar até eu morrer. Nilda! Nilda, onde você está? Nilda, vem aqui imediatamente! Nilda! 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 Nilda!